Ontem à noite, diversos motoristas retornaram dessa avenida aqui, Avenida Cleto Ferreira da Ponte, que segue em direção ao bairro Renato Parente, por exemplo, bairro Coab 3 e também para C440, que vai para Meruoca, cidades como Alcântaras e também Meruoca, por conta de barricadas criadas por criminosos, por bandidos. Nesse trecho aqui, ele é bastante isolado, sem casas por perto ou pontos comerciais, realmente são um trecho com muito mato, na verdade, e já tem histórico de algumas ações criminosas por aqui. Bandidos que ficam escondidos nesse matagal e abordam motociclistas, ciclistas, pedestres também e, claro, também os motoristas. Ontem à noite, por volta das 8 horas, eles seguiam nessa direção aqui do bairro Renato Parente e retornaram por conta dessa ameaça desses criminosos de barricadas. A Polícia Militar aqui de Sobral, comando a Uniseg de Sobral, recebeu essa denúncia do Via Ciopes, por ligação Via Ciopes, e vieram até esse local, mas não encontraram mais as vítimas, ou seja, os motoristas, e também essas barricadas. Mas as buscas, as investigações sobre isso já se iniciaram. A Polícia Militar faz diligências para capturar os suspeitos de cometerem essas ações, de amedrontar motoristas aqui nesse trecho. Realmente é um trecho bastante movimentado, mas na parte da noite, principalmente por 8 horas da noite, 9 horas, é mais esquisito, mais isolado. Fica bem escuro, na verdade, essa avenida, e por isso pode facilitar essas ações dos criminosos. A Polícia Militar diz que vai refletir...